Fala, galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje o nosso tema é período pré, já diz o nome, antes, colonial no Brasil. Vamos entender todas as partes de povos originários, um pouco, não dá para estudar 500 milhares de povos originários da América, atualmente da região do Brasil, mas vamos discutir, desconstruir a imagem de um povo único quando colocamos o termo indígena, inclusive desconstruímos a ideia da palavra indígena, como nós estamos falando nas aulas passadas, a origem vem do Colombo, quando acreditava tendo chego, na verdade, nas Índias, não era, na verdade, era América. E dali saiu o termo índios, porque ele achou que era índia, quando ele chamou aqueles primeiros nativos de índios. Aqui nós vamos trabalhar com os seguintes conceitos. Vou apresentar para você o tronco linguístico Guarani e o tronco linguístico G. Antes os portugueses, o Brasil era povoado por milhares de povos indígenas. Vou dar umas pinceladas rapidamente com vocês também na arte marajoara, os povos originários da Amazônia, e vou pegar aqui na região sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, os povos de tradição umbu que estão aqui na região e por que recebem esse termo, ok? Muito bem, quando falamos então povos originários do Brasil, podemos usar esse termo também, ou povos originários americanos, ou povos ameríndios, mas por que não usar o índio, por causa daquele conceito estereotipado, eurocêntrico, que Cristóvão Colombo, erroneamente, equivocadamente, achou que era índia, não era índia, mas ali surgiu a palavra índio. Podemos pegar então os seguintes grupos indígenas. Temos no litoral brasileiro, os povos Carijós, Guarani, Temiminós, Caetés, Potiguari, Tupinambá, Tumoiu, Tupiniquins. Podemos pegar o seguinte, litoral, Tupinambás e Tupiniquins. Povos litorâneos, inclusive são os primeiros que vão ter contato com os portugueses a partir da esquadra de Cabral. Carijó, Guarani, ocupam o interior do Brasil, São Paulo, Teco, Paraguai, Temiminós, estabelecem na Baía de Guanabara, região do Rio de Janeiro, Caetés, vivem próximo ao Rio São Francisco, Potiguar, ocupavam a região norte do Brasil, Tupinambás e Tupininguins, que acabam ficando mais famosos nos livros de histórias, por causa, inclusive, das invasões francesas e a guerra de conflitos, disputas territoriais entre portugueses e franceses, que se aproveitaram, inclusive, das duas, dos dois grupos indígenas, dos dois grupos originários, ali do litoral, por causa que eles já eram rivais e os portugueses e franceses perceberam essa rivalidade, quiseram se apropriar, armando esses dois grupos. Potiguar, Tupinambá ocupava a região nordeste do país, Tamoios competiam com os Temiminós pela região de Guanabara, Rio de Janeiro, Tupiniquins habitavam a região entre Ilhéus e Espírito Santo. Acabam ficando mais marcante essa presença dos dois, porque ficaram os primeiros a terem mais contatos com os povos, com os portugueses, quando chegaram no Brasil, inclusive no período pré-colonial. Período pré-colonial, o que nós entendemos? O período colonial é o povoamento, é o sistema de exploração colonial, é quando Portugal se torna a metrópole e Brasil ainda é uma colônia, é uma terra portuguesa, podemos chamar de América portuguesa, inclusive América ou colônia portuguesa americana, então podemos colocar que a colônia seria o Brasil. Primeiro, a origem da palavra Brasil é por causa de uma árvore, o chamado pau-brasil, o primeiro contato e os indígenas do litoral com os portugueses eram para retirada dessas madeiras, os portugueses quando chegaram aqui ficaram maravilhados com a quantidade dessas árvores, uma madeira de coloração vermelha, onde extraíam a tinta vermelha para tingir tecidos e para tintas em geral, e isso era muito procurado, era um produto muito consumido e de muito respeito, porque ainda não havia indústrias químicas, desculpe, que faziam esse produto, essa tinta química vermelha, por isso que extrair da natureza o vermelho era muito complicado, algumas tintas, algumas cores da natureza eram muito difíceis de serem retiradas, o vermelho era um delas, a púrpura também é muito famosa, tem no período inclusive da antiguidade que eles tiravam de uns caramujos ali da região da Fenícia, inclusive chegaram a extinguir esses caramujos da onde era tirado a púrpura, chamada púrpura de tiro, é só um exemplo para vocês entenderem como que é as determinadas cores na natureza, hoje está fácil, hoje vai lá a pigmentação ali na loja de tinta, o cara monta para você a lata, mistura, tinta, tudo mais, químico, é tudo produção química, mas quando não se tem esse conhecimento químico, como que se retira a tinta é da natureza, então tem a história dos fenícios, a famosa púrpura de tiro, que inclusive era uma cor, a cor meio próximo de um roxo, um vermelho meio arroxado, chegou a ter um período do Império Romano que somente o imperador podia usar essa cor, porque era uma ideia de poder, então assim, quem usasse não sendo imperador poderia receber uma multa, até mesmo ser preso, porque somente o imperador tinha o direito de usar a cor púrpura, porque se tiravam dos caramujos da região de tiro, da cidade de tiro, dentro das três cidades mais famosas dos fenícios. Quando os portugueses chegaram aqui, achamos as galinhas de ovos de ouro, uma árvore desse tamanho, eles já conheciam, provavelmente é uma árvore que já tinha também em outras regiões, não somente aqui no Brasil, mas também na Europa, porque eles olharam para essa árvore, ah, esse é o pau-brasil, nós conhecemos essa, uma raridade encontrar uma árvore dessa, onde nós traímos essa tinta vermelha para a produção, olha que interessante, aí começou todo um contato inicial com os povos indígenas, de uma maneira amistosa, no entanto, para os indígenas, que não fazia sentido, por que eles querem tirar tanta árvore desse jeito, eles trocavam por espelhos, por coisas banais, coisas que não tinha valor nenhuma, enquanto que o pau-brasil era cortado, levado, até os pontos comerciais, chamadas feitorias, onde seria deixado as árvores para os navios portugueses chegarem, retirarem e levarem para a Europa, para Portugal, então o primeiro contato é amistoso, os portugueses chegam, como diz o outro, gosto muito de usar a frase do Ailton Krenak, um historiador indígena muito famoso no Brasil, que falou assim, coitado dos portugueses, chegaram aqui famigerados, faminto, dois, três meses, como diz o outro, dentro de um navio, sem alimentação, com escorbuto, quase morrendo, quem que salvaram eles? Quem que alimentavam eles? Quem que chegavam aqui numa mata que eles não conhecem? Pegam uma fruta, uma fruta pode ser venenosa, química, perigosa, pode matar, quem que ensinava que tipo de alimentação que podia comer? Quem que mostrava o caminho? Quem que mostrava onde que tinha rio? Os povos indígenas, mal sabiam eles aonde que eles estavam entrando, pois é, povos indígenas do interior, eu trouxe para vocês o Bororó, da região do Mato Grosso, e também os povos indígenas Botocudos, da região Macro-G, mais para a região da Amazônia, na região dos chamados povos originários amazônicos, nós temos uma tradição, povos de tradições ceramistas, chamados Marajoara, quem está aí na parte nordeste, abração, galera do norte, próximo da ilha de Marajó, nós temos um sítio arqueológico, de tradição ceramista gigantesco, quem tiver, vocês estão na frente da internet, vão ali, dão uma pausada no vídeo, coloquem, arte Marajoara, nós aqui no sul, estamos aqui em Curitiba, não temos tanto conhecimento dessa arte Marajoara, o norte conhece mais, os sítios arqueológicos conhecem mais, essa cultura de ceramista, inclusive de características da arte Marajoara, mais uma característica desses povos originários amazônicos, estudos arqueológicos, nas margens do Rio Madeira, vocês não vão acreditar no que eu estou dizendo, mas vale a pesquisa na internet, para vocês corroborarem o que eu estou dizendo, arqueólogos, entre a Amazônia e Rondônia, encontraram sítios arqueológicos, de povos originários da Amazônia, que tinham conhecimento de agricultura, há 9 mil anos antes de Cristo, aí eu levo a primeira hipótese para vocês, a primeira descoberta, nós temos o desenvolvimento da agricultura, no Egito, na Mesopotâmia, na Cisjordânia, há aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, lá por 8 mil anos no Egito, mas eu estou falando de que os povos originários da Amazônia, o índio, no sentido mais comum usado, tem conhecimento de agricultura com mais de 9 mil anos antes de Cristo, vale a pena, bota na internet, para vocês corroborarem o que o professor Roberto está falando, para vocês confirmarem o que o professor Roberto está falando, sítios arqueológicos próximo do Rio Madeira, agricultura dos povos originários da Amazônia, olha que coisa fantástica, mas como que os arqueólogos conseguem descobrir isso e tudo mais? Tem datação, sistema de carbono, tem organização do espaço agrícola, eles vêm camadas de terra e raízes que não é daquela região, plantavam mandioca, abóbora, ariá, aqui no sul não conhecemos tanto esse plantio, lembra uma batata, mas no norte é mais consumido o ariá, a África também consome bastante esse tipo de raiz. Aqui na região sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, o que nós temos uma tradição, chamada tradição de povos, tradição umbu, povos originários americano, de tradição umbu, a partir de 4, 6 mil anos antes de Cristo, eles têm domínios de peças, de pedras lascadas, de armas e ferramentas de pedras lascadas, foi encontrado aqui na região do Paraná, nós estamos no Paraná, estamos na capital Curitiba, foi encontrado próximo da região, aqui do Paraná, sítios arqueológicos com presença de tradição umbu, com mais de 4 mil anos antes de Cristo, com pinturas rupestres, que marcam a tradição umbu, foi encontrado também características que marcam a presença umbu ali no litoral, no litoral paranaense nós temos também os chamados povos sambaquis, principalmente próximo de Santa Catarina, no litoral paranaense, que são conchas, morros de conchas, onde os povos indígenas, os povos ameríndios, se alimentavam e iam montando uma espécie de um morro para fazer várias funções, uma funcionalidade, desde segurança, inclusive religiosa e hierárquica, nesses morros, você passa ali para o litoral de Paranaguá, você fala, esse morro aí, o que é isso daí? Quem que montou esse morro aí? Parece uma coisa até natural, na verdade não, pode ter povos sambaquis ali, morros com mais de 30 metros, até 30 metros de altura, com mais de 4, 5 mil anos antes de Cristo, é uma coisa fenomenal. Vamos ter muito cuidado para não generalizar, utilizar o termo indígena para todos, na verdade nós temos uma diferença cultural de organização social gigantesca, em geral nós temos os chamados líderes, os chamados cacique, temos o líder político, o cacique, temos o líder também, o pajé, uma espécie de um mediador religioso, esses grupos indígenas, mas em geral tem que ter muito cuidado, para não generalizar, chamar todos os povos, tudo igual, isso é um erro cometido, principalmente pelos portugueses, quando chegaram aqui, e verem eles, inclusive usando uma visão europeia, cristã, que eles eram povos que não conheciam a religiosidade, não conhecem a fé cristã, eles eram selvagens, e poderiam então ser catequizados, e quando o indígena, quando o povo originário, o nativo, não aceitasse ser catequizado, aí entrava a chamada guerra justa, que infelizmente foi muito usado, o professor Roberto escreveu bastante hoje aqui, o que é a guerra justa, então digamos que você é um português, chegou aqui, ganhou a sua sesmaria, para as próximas aulas, vocês vão estudar comigo as capitanias hereditárias, e tem uma tribo indígena lá, que está fazendo resistência, eu quero me meter fogo, como diz outro ali, começar a fazer o plantio de cano de açúcar, e os caras estão ali com o arco e flecha, me atacando, enfim, protegendo o território deles, na guerra justa, já que eles não querem ser catequizados, já que eles estão atrapalhando o progresso, da colonização portuguesa, eu posso atacá-los, e matá-los, porque é um conceito chamado guerra justa, legitimada pela coroa, justificada pela coroa, como uma ideia de proteção, uma ideia de legítima defesa, cuidado com esse termo, é mais ou menos para vocês entenderem, o que é a palavra guerra justa, quando o indígena estava com resistência, poderia ser morto, porque ele não aceitou ser catequizado, civilizado, o termo utilizado, lembra aquele povo que eu falei, da Amazônia, ali nas margens do Rio Madeira, entre a Amazônia e Rondônia, que faziam plantio de agricultura? Pois bem, eles não utilizavam fogo para o plantio, isso foi uma coisa que chamou muito a atenção dos arqueólogos, que perceberam que tinham outros tipos de técnicas agrícolas de plantio, inclusive como é uma região muito úmida, imagina, nas margens do Rio Madeira, galera do norte aí sabe o que eu estou falando, eles faziam os chamados técnicas de morros agrícolas, eles aumentavam morro, não é igual, mas mais ou menos para vocês entenderem, como uma espécie de uma curva de nível inca, só que, na verdade, em regiões, no caso próximo do Rio, reta, faziam morrinhos, para que secasse, e nos cantos ficavam os canais, para que fosse desaguado, ou mesmo, secar a região de pântano, próximo do Rio Madeira. Uma das similaridades, que nós podemos colocar, eles têm, os povos indígenas, os povos originários da América, têm milhares de diferenças, uma coisa que a gente, como diz o Ayrton Krenna, a gente não conseguiu aprender com eles, eles têm um respeito com a natureza, retiram da natureza o próprio alimento do sustento do grupo. Isso também chama muita atenção quando se coloca o trabalho realizado pelos povos indígenas, perante a natureza. Parafraseando com o Ayrton Krenna, quando os portugueses chegaram, vendo aqueles povos, ah, vamos civilizar eles, porque são povos selvagens, atrasados, nós somos povos avançados da Europa, para o português. Diz que o Ayrton Krenna dizia assim, nossa, olha, parabéns, muito bom, vocês trouxeram maravilhas modernas, civilizadas, de progresso, trouxeram assassinatos, doenças, muito obrigado por vocês terem nos civilizado, trazendo para nós cadeia, sistemas de assalto, roubo. Olha, é um tamanho, contaminou o Rio, parabéns pelo nível de progresso quando vocês desmataram a floresta, quando vocês contaminaram, destruíram os leitos dos rios. É um nível de progresso, assim, que eu fico surpreso que vocês trouxeram para a América. Só tenho a agradecer a todo o homem branco. Muito obrigado. E nessa parafraseando com o Ayrton Krenna, que eu agradeço a todos vocês, e, puxa, eu espero que vocês tenham aprendido junto comigo, assim como também aprendi com vocês nessa aula. E, como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.